Foi tudo bem na escola? Eu não falei da briga pra ele. Meu pai foi pra escola na época dos direitos civis. E depois dos jatos d'água, dos tanques e da cachorrada te mordendo, sei lá, Joey Caruso não era páreo. É, até que foi legal. Ótimo. Eu vejo você de manhã. Dizer eu te amo não fazia o gênero do papai. Ele era um dos quatro pais do quarteirão. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar pra casa. Voltar pra casa era o jeito dele dizer eu te amo.